Amai, irmãos amados, amai. Filhos amados do meu Pai, a escuridão que emana dos vossos corações encobrirá a terra com o manto negro, impedindo vossa visão, vossa ação e o vosso caminhar. Vivereis intensamente a vida mental e descobrireis quão escuro se encontra o vosso eu. Esquecestes do amor ao próximo, vibrando apenas no egoísmo e no orgulho. Acicatastes o sofrimento alheio, esquecidos das leis da vida. Praticastes a destruição da casa planetária, imprudentes, negligentes, ignorantes. Tudo a vossa volta vibra o amor de Deus por suas criaturas. Vinde, irmãos amados, ao encontro da luz. Mergulhai nas águas profundas do meu amor e eu vos restituirei ao caminho que leva à casa do Pai. Estou convosco, agora e sempre. Amai, irmãos amados, amai. Música 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 Música